É o ponte, é o ponte, é o ponte dos colachos, quem é, quem é? O chacarroça do parre da motor, quem é o meu maestro? Vai! Ei, é o gostosão daqui, sou eu, sou eu Tá falando que é você? Ei, é o gostosão daqui, sou eu, sou eu Se joga mulher, que chegou o ponte dos colachos, vai tocar no parredão Olha a minha galera de Recife, galera da Bahia, tamo chegando Daquela caída gostou, daquela caída gostou, vai Vou te levar pra cama, vai Vou te levar pra cama Vou te deixar toda nua safada Vou te morder, vou te lamber Ai, 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 você vai ficar tesuda Agora vamos ficar gostoso, ficar gostoso Aquela outra, aquela outra, vai, vai Quero não, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não Bora mulher, joga pra cima meu motor Não, quero não, minha mulher não, deixa não Quero não, quero não Vai pra cima meu motor Ei, tu quer beber? Ei, tu quer fumar? Aquela, é pra tocar no historic lá do TikTok Vou não, quero não, posso não, minha mulher não, deixa não Quero não, quero não Vou não, quero não Depois dessa, aquela outra música, tu lembra a música? Deixa não, quero não, quero não Vai, 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 agora vai, vai, vai É, é só o Lezinha, né? Não vou botar aliança no dedo E você tá ficando esperta, você tá ficando boa Bota aliança no dedo de coroa E você tá ficando esperta, você tá ficando boa Ou bota aliança Catinha, se gosta mais E você tá ficando esperta, você tá ficando boa Boa Batinha E gosta mais E ré de levar A galera não sabe não é assim, ó A galera não mais, não mais Joga pra cima, vai Ais, 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 ais Eita, boa Ais, 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 ais Ais, 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 ais Hoje é aquela cachaça, né? Spin compliance, não sei não É Essa é a patida mais gostosa do Brasil Pra tocar em todos os arredões Chegou minha galera de Minas Gerais Minha galera de São Paulo Galera do Maranhão Rio Grande do Norte Tamo chegando a galera da Paraíba Ais, 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 ais Eu conheci uma americana que queria Só beber, só beber, eita mulher Tomava todas, não queria nem saber, nem saber Eu viajei pra americana, pra Nova York e conheci, conheci Eu tirei onda de carrão, eu era o cara da TV Assim amor, me diz ai ó, venho vencendo a gringa louca Louca Vem bebê, vem bebê, vem bebê, vem bebê, vai Gustavinho O que é bebê, o que é bebê, quer vim vem, 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 vem Vem moreno seu safadinho Quer bebê, o que é bebê, quer vim vem, vem, vem Gustavo Eu conheci uma americana que queria só beber, só beber Tomava todas, não queria nem saber, nem saber Eu viajei pra americana, pra Nova York e conheci, conheci Eu tirei onda de carrão, eu era o cara da TV Agora eu lembrei, viu papai Curti a funk e rock, fiz os gringa, enlouqueci Enlouqueci Me diz ai ó, venho vencendo a gringa louca Louca, vai Gustavinho ou O que é bebê O que é bebê O que é bebê O que é bebê, vem, vem, vem Vem mulher, vem mulher O que é bebê O que é bebê O que é bebê, vem, vem Joga embaixo, joga embaixo o gostoso aqui Vem ele ai, o cabeça branca, moacir O que é bebê 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 Vai moacir O que é bebê, vem, vem Vem, 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 vem mulher O que é bebê O que é bebê Aquele sol em gostoso do Gustavo Eita mulher É o bonde, é o bonde É o bonde, é o bonde dos culais Show Puxa a carroça no parê da moça Que chegou bonde Ha 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 Que é o parê da papai Mirada pro sonho Dentro pro sonho Eita mulher Coisa ronda dos graça Leva ganha de rapariga, bebê Ha 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 Esporte é grave Não sei o que acontece comigo Quando te vejo Parece cardigo Te ver passando com muito cara É o motivo Pra encher a cara Não sei o que acontece comigo Quando te vejo Parece cardigo Te ver passando com muito cara É o motivo Pra encher a cara O que é bebê O coisa ruim da desgraça Ela é vagabalha O coisa ruim da bexiga É sofrir porra, pariga O coisa ruim da desgraça Ela é vagabalha O coisa ruim da bexiga É sofrir porra, pariga Não sei o que acontece comigo Quando te vejo para esse cartigo Te ver passando como outro cara É um motivo pra encher a cara Não sei o que acontece comigo Quando te vejo para esse cartigo Te ver passando como outro cara É um motivo pra encher a cara O coisa ruim da desgraça Ela é vagar O coisa ruim da bexiga É sofrir por rapariga O coisa ruim da desgraça Ela é vagar O coisa ruim da bexiga É sofrir O coisa ruim da desgraça É, é, vagar Vem bebê, vem bebê, vem bebê Eita mulher É sofrido Leva a ganhar da rapariga Eita mulher Em nome da pirata produções Desce produções Onde dos corais de bebê O gosto de gasolina Putaria vai rolar O paredão batendo E as menina Tudo sentado No gosto de gasolina Putaria vai rolar O paredão batendo E as menina Sei quem você tá todinha Todinha pra jogar Vou te botar no meu barraco E depois te macetar E você gosta de jogo Então vamos jogar Vou te levar pro meu barraco E depois te macetar Eu tô na treta Na treta Cinco minutinhos Mano a mano Pete a pete Em cima de tudo Baixinho Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Vem faz bola de sinuca E me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Vem faz bola de sinuca E me taco, taco, taco O gosto de gasolina Putaria vai rolar O paredão tocando E as menina Começa a sentar O gosto de gasolina Putaria vai rolar O paredão batendo E as menina Vem que você gosta de jogo Então vamos jogar Vou te levar pro meu barraco E depois te macetar E você gosta de jogo Então vamos jogar Sua cara de safada Sim, bebê, 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 vai Depois te macetar Cinco minutinhos Mano a mano Pete a pete Em cima de tudo Baixinho Vem me dar um papo, papo Vem me dar um papo, papo Vem me dar um papo, papo Vem faz bola de sinuca Vem me dar um papo Vem me dar um papo, papo Vem me dar um papo, papo Vem me dar um papo, papo Vem faz bola de sinuca Vem me dar um papo, papo Meu parceiro Caida Bí take Luísa C10, André C10 Luísa C20 Luísa C10 Luísa C10 Luísa C10 Luísa C10 Luísa C10